Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu quero mostrar para vocês hoje plantas pendentes que deixam o nosso jardim ainda mais bonito. Mas antes de mostrar essas lindinhas de mais pertinho, quero deixar um versículo para a nossa meditação que está no livro de provérbios capítulo 1, o versículo 7 que diz assim O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, já os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse versículo nos fala que devemos temer a Deus, se quisermos conhecê-lo e também adquirir conhecimento para todas as áreas da vida. Então vamos confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele, obedecendo a Sua Palavra, vamos adorar, vamos orar, andar em santidade, não querer desagradar a Deus em momento algum. Vamos fugir também das más companhias e Deus assim vai fazer em nossas vidas a vontade dEle, pois a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então minha gente, esse vídeo é para mostrar plantas pendentes que deixam aí o nosso jardim ainda mais charmoso. Aqui é um epícia que está enorme. Eu resolvi mostrar para vocês todas as minhas plantas pendentes. Então esse vídeo aqui é o primeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder aí os próximos vídeos. Com as plantas pendentes que deixam o jardim ainda mais bonito. Olha só gente, aqui tem uma lágrima de bebê. Essa planta é tão linda gente, mas é tão delicada. Ela gosta também de ser cultivada na sombra. É uma planta muito charmosa. Suas folhinhas são bem pequeninas. São lindas. Então minha gente, o substrato que eu uso para as minhas plantas, Eu sempre falo para vocês, mas eu vou falar mais uma vez que tem algumas meninas que sempre estão aí perguntando. Eu uso terra comum misturada com areia, carvão vegetal triturado, humus de minhoca e esterco animal. O esterco deve ser bem curtido, gente. Não usem aí esterco nas plantas de vocês se o esterco não estiver bem curtido. Pois se ele não estiver bem curtido, vai matar as plantinhas. A gente já compra o esterco pronto. Muitas das vezes a terra já vem até misturada com o esterco. Quando não, a gente compra separado e faz ali a mistura do substrato. E as plantas se dão muito bem. Ficam assim lindas, perfeitas. E as epícias, elas se acostumam muito bem. Na sombra total, elas crescem. As folhas crescem mais rápido. Elas não ficam estioladas. Elas se desenvolvem muito bem. E na meia sombra também. Já no sol pleno, as epícias não dão certo. Elas ficam com as folhas bastante ressecadas. Quero mostrar outra planta pendente que é lindona. Olha, gente. Ela é linda, não é? Perfeita. Esse daqui é o cédum burrito. Ele parece muito com o cédum morganiano. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a diferença entre eles dois. Então esse daqui, ele já pode ser cultivado no sol pleno. É muito bom cultivar ele no sol pleno. Mas pode ser cultivado também na meia sombra. Só que vem aquele caso que eu falei pra vocês, igual lá com o cédum morganiano. Se ficar muito na sombra, vai estiolar e vai deixar as folhinhas bem sensíveis ao toque. Qualquer toque vai derrubar aí as folhinhas. Então, minha gente, eu vim mostrar pra vocês aqui a primeira parte das minhas plantas pendentes. Que deixam o jardim ainda mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece aí de deixar aí o seu gostei. Ative o sininho e deixe também um comentário. Que assim que possível, eu vou responder a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos sempre confiar em Deus. E agradecer a Deus por tudo. Independente da situação, agradeça. Pois Deus, ele sabe o porquê de todas as coisas. Muitas das vezes, a situação pode estar difícil. Você pode querer até desanimar. Mas não desanima, não. Deus, ele está com você. Deus está cuidando da tua vida, da vida da tua família. Ele está te dando saúde, livramento. Ele está contigo. Então, determine vitória pra tua vida. Pois Deus, ele é fiel. Seja fiel para com Deus também. Entrega tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Apenas descanse e tenha fé. Pois sem fé, é impossível agradar a Deus. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão eternamente a Deus. Pois sem Deus nada somos. E gratidão a todos vocês, meus amigos inscritos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.